E aí, DJ AGT, lança brava, porra Trepa, trepa, pula, 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 que tá na pica sem dó Pocotó, 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 ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 vou empurrar nessa tijuca que ela é minha xotó Então vem foder com o bloco, hoje tu vai perder a linha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Pra você perder a linha, só na xereca da novinha Só na xereca da novinha, pra você perder a linha Dê o meu xerecado, dê o meu xerecado Tocca xereca na minha cara, pra você ter no xerecado Tocca xereca na minha cara, pra você ter no xerecado E aí DJ GT, lança braba porra E aí DJ, lança braba porra